O jornal O Globo traz hoje como manchete o seguinte Bolsonaro mantém ofensiva e Pacheco indica que não vai pautar impeachment Entenda as consequências para o governo no Senado A matéria diz Ao reafirmar que vai enviar os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso ignorando conselhos de aliados e a sinalização de que o assunto não vai prosperar no Senado o presidente Jair Bolsonaro pode agravar a má relação com a Casa Será palco de votações importantes para o governo nas próximas semanas O Senado vai avaliar, por exemplo, a indicação do ex-ministro da AGU, André Mendonça, para o STF e receberá a reforma tributária atualmente em tramitação na Câmara Muito bem, são assuntos realmente que interessam não ao governo, interessam ao país e que Senado e Câmara têm a obrigação de tratar da mesma forma que o presidente Jair Bolsonaro tem A questão que nós gostaríamos de evocar nesse vídeo é a seguinte Alguns meses atrás, o Supremo Tribunal Federal determinou que o Senado abrisse uma CPI instaurasse uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o governo no tocante à condução da pandemia O governo afirma que são falácias, que são acusações sem qualquer comprovação e que até agora a própria CPI não conseguiu se concentrar numa determinada acusação num determinado fato para indiciar o presidente da República e o seu governo Mas mesmo assim, a CPI prossegue Foi determinada pelo Supremo e foi prontamente acatada pelo Senado da República O que se lamenta é que esses pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal eles tramitam no Senado há vários anos, principalmente contra os ministros ministros Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes E eu pergunto, por que o Senado pode pautar uma CPI, instaurar uma CPI para investigar falácias segundo o governo contra o presidente Jair Bolsonaro e não pode pautar a votação do impeachment, do pedido de impeachment de ministros que nem foi feito pelo presidente, foi feito por várias instituições, por juristas Quer dizer, existem dois pesos e duas medidas Uma forma se trata o governo, da outra forma se trata membros de outros poderes que estão sendo investigados ou que merecem ser investigados e até impedidos Então, esse questionamento é o que nós deixamos nesse vídeo Eu peço que você deixe os seus comentários aqui no espaço abaixo, tá bom? O que é que você pensa sobre isso? Realmente, o Senado deve ou não abrir o impeachment contra esses ministros? O presidente deve ir ao Senado, pedir que esse impeachment seja considerado? E por que que não pode, já que o presidente Rodrigo Pacheco do DEM, de Minas Gerais disse que isso vai agravar as relações no momento em que o governo tem votações? O governo não tem votações As votações são de interesse do povo brasileiro É preciso que fique claro, porque eles estão usando como se fosse chantagem para que o presidente Bolsonaro aguente todas as pancadas que possam pesar sobre os seus ombros mas que não possa reagir absolutamente contra essas agressões Então é isso, Tony Rodrigues, Além da Notícia